aí pessoal iniciando hoje o dia de sábado, hoje é dia 3 7 e meia da manhã aí carlinho, você falou que o homem não sabe, o homem é mestre o homem já estava me ensinando a pescar olha lá, olha o café da manhã do homem joga pra cima da moitinha, da hora que eu estou falando, joga pra cima da moitinha pegou mais do que ontem é o rei da corvida olha aí carlinho, mais um pro cê aí 7 e 35 deu nem 5 minutos que pegou o outro tá filmando, ô molequinho, olha lá, do brezinho o meu é Passaguá vai pra vida, vai pra vida vai pra vida, vai pra vida olha que ali vai pra vida também até que enfim o trabalho bonito hein é nóis vai pra vida também vai vai pra vida vai vai viver, crescer e depois você dentro do Samburá não fala não, é pra mostrar mesmo o que cê pegou, Joel? aqui tá o Joelzinho da Moda Brasil tá lá o Alexandre é Bianchi, né? Bianchi é o não, ele é o é o homem da cobra banguela ele levou uma mordida no pé e só tem um furo só a cobra só tinha um dente falei mesmo tchau, obrigado você ia fazer o que? eu ia tomar uma mas eu fisguei um pouco vai acertar eu aqui acertar eu aqui eu fisguei a envergadura da bala não, molequinho é fisga não, é filma tá a cabeça do bambu já olha lá que é Hein aqui lá na frente tá vindo aí esses que afundam assim é bicho bom rapaz rapaz, outro tucunaré pegou você ele tá aparecendo o o Teletubb, tudo de verde tá na hora de dar tchau tá na hora de dar tchau falei mesmo, tchau, obrigado vai pra vida vai pra vida a vida ali traíra traíra a traíra mordendo o jacundá você viu? você viu? veio agarrada nele aí ó, mordeu no meio dela ela vinha vindo junto rapaz do céu vou ver se pegou na filmagem afirmante e aí não sei